Se você quer ver o futuro, as visões da Nancy Fala seus vindois, Croiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o final do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things porque é o começo do fim, porque afinal de contas ele dá a sequência aí do que a gente vai ver na quinta temporada que já foi confirmada como a última da série e nesse vídeo vão ter spoilers porque eu vou falar sobre os eventos finais sobre certa personagem que vocês perguntaram bastante nas redes sociais enfim, vamos discutir tudo isso e lembrando que vão ter mais vídeos de Stranger Things aquela cobertura completíssima, então pra não perder nada se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo Bom gente, quando a gente chega no final da série, a gente vê que o Vecna conseguiu concretizar o plano dele os quatro portais foram abertos e no final, bem finalzinho ali da série a gente vê uma furligem, que a Holly até fala que é neve mas é aquela furligem que existe no Upside Down a gente consegue ver muito bem, principalmente nas primeiras temporadas porque tá rolando uma dominação ali em Hawkins e como a gente viu aqui na série, o próprio Dr. Brenner falou que se o Vecna conseguisse concluir o seu plano ele criaria uma ruptura que é exatamente essa abertura que a gente vê aí no meio de Hawkins que as notícias falaram que foi um terremoto e tudo mais e já a galera do Pânico Satânico fala que é uma abertura entre mundos não deixa de ser verdade, né eu amo que o Vecna adora contar uma boa história, né ele é aquele lá que fala tudo em diálogo ó, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse plano mas acontece que também por causa dessa abertura dos quatro portais a gente vê que a Max tá em coma e nesse final a gente vê que ela foi o quarto portal ali mas que Eleven também conseguiu trazer certa vitalidade pra ela tanto que quando o Lucas explica pra Eleven como tá o estado da Max ele chega a falar que os médicos falaram que aconteceu um milagre porque no final das contas ela ficou morta por um minuto mas que eles não sabem se ela vai acordar alguma vez e aí muitos de vocês perguntaram nas redes sociais, né será que a Max tá viva ou não, né a gente já teve um questionamento parecido, né quando foi com o Hopper mas antes de responder isso eu acho que é muito importante a gente entender o Vecna e a Eleven os paralelos que a temporada, numa forma geral, traz sobre eles desde o volume 1, né eles mostram que a origem dos poderes da Eleven vieram ali do Vecna que afinal ele é o Henry, o número 1 e a Eleven, ela tem muitos poderes similares só que os poderes da Eleven a gente viu encopilados ao longo das quatro temporadas o do Vecna a gente vê aqui porque ele é apresentado pra gente dessa forma, pelo menos nessa quarta temporada então a gente já viu, por exemplo, a Eleven usando tantos poderes a ponto dela flutuar mas a série já tinha dado outras demonstrações como, por exemplo, chegar nesse momento das memórias sejam memórias felizes ou ruins, né das pessoas como, por exemplo, na terceira temporada quando a Eleven tá naquela memória boa do Billy que ele tava na Califórnia surfando junto com a mãe dele na praia e aí depois ela acaba vendo como que a vida dele foi dura principalmente por causa do pai e tudo mais então a gente já tinha visto que a Eleven tinha esses poderes e ao longo das temporadas como eu tinha falado na minha cobertura do volume 1 a gente via como as temporadas elas eram cíclicas, né então a primeira ali é em conjunto a segunda é mais individual do Eleven, tanto que a gente tem aquele sétimo episódio que também é uma intensificação dos poderes dela até mesmo pra ela fechar um portal que pode ser completamente importante pra gente aqui nessa quinta temporada a terceira temporada é mais em grupo ali a missão e essa quarta temporada a gente vê majoritariamente a Eleven no enredo sozinha e também é relacionado aos poderes aqui, no caso, é com relação à recuperação dos poderes dela quando a Eleven consegue recuperar os poderes dela ela sabe que os amigos dela estão em perigo ela até chega a ver o que eles estavam conversando e ela descobre do plano que eles vão começar a bolar da Max ser uma isca ali pro Vecna e ela decide que eles vão pra morte então ela tinha que voltar pra Hawking de qualquer forma e o Brenner fala que ela não tava pronta ou seja, ela teria uma intensificação dos poderes dela ainda e guarda essa informação porque eu acho que ela vai ser essencial pra gente ter esse entendimento aqui da Max e aqui nessa quarta temporada de uma forma geral principalmente nesse volume 2 a gente passa a entender mais o Vecna o Vecna, no final, ele é o idealizador de tudo até mesmo o devorador de mentes que vem como essa grande entidade do mundo invertido no final das contas, a gente descobre que ele controlava a criatura o tempo todo e como ele tem essa obsessão por aranhas fica nesse formato aí de aranha inclusive, como eu falei no meu vídeo com spoilers parecido com o do Will já vamos chegar lá ou seja, ele controla as criaturas do Upside Down mais ou menos como a gente viu na explicação ali no volume 1 como ele fazia com os animais que inclusive naquela explicação ele até fala de como a partir dali os poderes dele foi se intensificando então ali seria basicamente o que ele viria a fazer no mundo invertido que a gente descobre nesse volume 2 o Vecna, ele se conecta com essas criaturas e por isso a série também sempre trabalhou como tudo está conectado ali no Upside Down se você pisasse no cipó o Vecna ia saber porque todos os monstros todas as criaturas ali são controladas por ele são controladas pela mente dele e é muito importante a gente entender isso para a gente também ter um entendimento completo do plano do Vecna porque apesar dele dar várias explicações e mostrar para as pessoas qual que é o plano dele ainda assim tem algumas minúcias que vale super a pena a gente fazer uns paralelos conforme a gente vai vendo como por exemplo as aranhas ele chega a falar que as pessoas sempre tiveram medo das aranhas e que acham que elas são repulsivas mas que as aranhas fascinavam ele traziam conforto e ele tinha uma certa identificação com as aranhas justamente porque elas eram criaturas solitárias e profundamente incompreendidas e ele fala que elas são deusas do nosso mundo porque afinal de contas elas são predadoras é muito importante essas duas questões de ser um predador e também de ser deuses do mundo porque o Vecna em vários momentos ele se coloca como esse ser superior como esse deus tanto que quando ele explica sobre a descoberta do mundo invertido ele fala que era algo inexplorado pelos humanos e aí ele complementa e isso é extremamente importante falando que as aranhas elas são o predador mais importante que elas imobilizam e se alimentam dos fracos e é até interessante porque nesse volume 2 enquanto a Max está nesse plano de tentar enganar o Vecna ele chega a falar que ela é fraca e aí ele fala que fazendo isso se alimentar dos fracos acaba trazendo um equilíbrio uma ordem para o ecossistema instável e ele fala que os humanos são como pestes que se multiplicam e envenenam o mundo e a gente vê várias referências bíblicas aí ao longo da temporada primeiro que a gente vê que é algo da família dele mesmo porque quando ele explica do pai dele ele fala que acreditava que um demônio estava infernizando ali a casa e no final era o filho dele e o Vecna ele traz toda essa simbologia dos quatro portais tanto que o Dustin conclui que seria o fim do mundo porque faz uma referência aos quatro cavaleiros do apocalipse e os quatro cavaleiros do apocalipse representam a peste a fome a guerra e a morte e a gente já viu isso aí ao longo dessa temporada como eu falei quando ele traz toda a explicação das aranhas ele chega a mencionar que os humanos são como uma peste que se multiplica e envenena o mundo então os humanos aqui em Hawking seria essa peste a guerra é essa guerra toda que ele está travando entre mundo invertido e mundo real a fome talvez pode representar uma escassez principalmente depois dos eventos finais aí da temporada essa seria a parte mais inconclusiva assim pra mim por enquanto deixa aí nos comentários o que você acredita que pode ser a fome tanto que ali no final quando as pessoas ficam sem a casa e tudo mais a gente até vê o pessoal ajudando ali na escola e tudo mais e a gente teria a morte e a morte pode ser a representação tanto da vida como a gente vê as pessoas ali morrendo como foi o caso do Ed como é o suposto caso aí da Max mas a morte também pode ser morte das coisas vivas como a gente vê ali no final das folhagens das flores morrendo então o mundo invertido ele está consumindo o mundo real ele está acabando com a vida lá hoje em dia a gente consegue ver que eles conseguem ficar no upside down numa boa mas a gente vê que tudo é morto lá então o nosso mundo real ficaria bem parecido ao que a gente já viu do upside down só que ao invés de ser espelhado acontece no nosso mundo realmente e o Vecna ele vem como essa representação do mundo invertido então ele vem com toda essa simbologia das coisas ruins tanto que a gente vê que o Vecna ele consome as memórias ruins das pessoas e a gente já tinha visto lá no volume 1 quando a Max ela se desvencilhou do Vecna que ela teve memórias boas e aqui a gente vê isso sendo utilizado quando a Max bola o plano para ser a isca ali para o Vecna ela chega a explicar para o Lucas que ela vai se colocar numa memória muito boa para ela e aí é aquele momento do baile deles e tudo mais e a gente vê como o Vecna transforma até mesmo aquela memória boa em algo morto ela está presencialmente na memória boa mas ele está dominando ali então o Vecna ele tem essa representação das coisas ruins e a Eleven tem a representação das coisas boas tanto que quando a gente vê ela enfrentando ali o Vecna o momento que ela consegue vencer ele mandar ele para o mundo invertido é quando ela tem aquele momento de conexão com a mãe dela então é um momento de alegria que ela tem dentro de tantos traumas que ela sofria ali dentro do hospital a prisão que era o laboratório de Hawkins então quando a gente vê ela se conectando ali com a Max no final a gente vê memórias boas a gente vê momentos da amizade delas então para mim a Max e o coma da Max é um ponto de encontro da mente dos dois então a gente viu que ele de fato conseguiu pegar ela tanto que o plano concluiu mas ela também pode ser um ponto interessante de fraqueza para que o plano ele dê certo ali no final da quinta temporada porque existe essa conexão com a Eleven e eu acredito que ela possa estar viva e possa vir a vida porque a Eleven ela não tinha a totalidade dos poderes dela então talvez se ela tivesse os poderes que o Brenner queria que ela tivesse ou seja ela concluísse ali o projeto Nina talvez ela teria conseguido trazer a Max para a vida e talvez isso seja grande parte da missão da quinta temporada inclusive a Eleven ela precisa chegar nesses poderes do Vecna para justamente conseguir controlar essas conexões que ele tem seja com as pessoas com as criaturas pode ser por exemplo que o Demogorgon nem seja essa criatura tão ruim que a gente vê ele só é ruim porque quem controla a mente dele é uma pessoa ruim e talvez é daí que o Vecna e o Brenner eles falam coisas parecidas mas que parecem opostas quando a gente vê por exemplo o Devorador de Mentes no corpo do Billy falando que tudo foi feito para ela e o Brenner falando que tudo foi feito para ela no final das contas ela pode sim ter o controle do Upside Down mas não necessariamente da forma que o Henry controla que é mostrado para a gente até agora no final tudo que a gente via ali no projeto Nina o Brenner sempre via a Eleven como a mais forte tanto que ela derrotou o Vecna quando ela era criança o Vecna pode até falar ah foi bom para mim eu descobri esse mundo e tudo mais mas no final das contas entre a batalha a Eleven acabou vencendo ele ali então é uma questão dela aumentar os poderes dela porque ela sabe fazer o mesmo então ela consegue fazer esse controle de mentes também em algum momento então basicamente a Eleven precisa treinar os poderes dela da mesma forma que o Vecna foi treinando ao longo dos anos e aqui nessa temporada o Brenner chega a falar ah por que você acha que eu te treinava e a gente vê umas imagens desde a primeira temporada tipo ela amassando a latinha de coca se a gente pensar tinha aquele experimento do gato que pode ser similar ao que o Vecna fazia com os animais a gente viu a Eleven ficando com medo e não querendo fazer o experimento mas talvez dali seria um indício para ela ter o controle de criaturas e a gente não pode esquecer também que ela de certa forma controlou por exemplo os meninos que faziam bullying ali no mic lembra que ela fazia eles ficarem congelados ou até mesmo fazer xixi nas calças isso é uma forma de controle então para mim quando o Brenner falou que a Eleven precisava fazer mais coisas do projeto Nina era para lembrar sobre como eram esses experimentos a gente só viu fragmentos a gente não viu a motivação do porquê que eles eram feitos necessariamente apesar de achar que os irmãos Duffer mataram menos gente do que eu imaginava conforme saíram as entrevistas e a própria Millie Bobby Brown já falou em entrevista que eles tem dó de matar e ela falou tem que matar geral e tudo mais nada do que eles fazem é à toa por exemplo o próprio Brenner quando ele supostamente era para estar morto eles nunca mostraram o corpo tanto que ele retorna aqui e aí aqui de fato a gente vê a morte dele então a Max se fosse para ela estar realmente morta ela morreria ali naquele momento do episódio então não acho que esse como é à toa e eu acho que existe sim uma possibilidade dela retornar à vida e de talvez ela ser esse elo fraco para o plano do Vecna dar errado ali na quinta temporada ou não necessariamente um elo fraco mas talvez um indício do que a Eleven precisa fazer para a conclusão do plano ou seja ela precisaria interferir nas conexões do Vecna passar a ter controle dessas conexões para se de repente conseguir fechar o portal ou até mesmo salvar essas pessoas que estão no controle da mente ali do Vecna não estou falando que necessariamente as pessoas que morreram vão voltar mas a Max que está ali em coma pode ser que ela consiga acordar dessa grande transe dessa conexão que ela tem entre o Vecna e a Eleven entre o bem e o mal e aí vocês me perguntam né por que a Eleven não conseguiu encontrar ela porque isso seria um indício de que ela teria morrido o que eu acredito tá a minha interpretação é que justamente pela Eleven não ter tantos poderes de conexão ela de fato tem uma dificuldade maior principalmente se tivesse a divisão de mentes e quando ela procura a Max até então ninguém sabe do Vecna né a gente sabia que ele tinha sobrevivido porque ali no momento que a Nancy atira nele o corpo dele cai e quando eles saem ali da casa dos Kroos ele não está mais lá e aí se confirma que de fato ele está vivo quando o Will fala que ele ainda está presente que ele sente ele estando ali em Hawkins e no final a gente vê né que ele fica ali com um arrepio eu acho que o Will inclusive vai ter uma importância enorme para a quinta temporada a gente sabe que o Will ele tem uma conexão com o Vecna desde quando o Devorador de Mentes usou o corpo dele de hospedeiro e como a gente viu nessa temporada o desenho do Henry sobre o Devorador de Mentes é o mesmo desenho que o Will fez porque não ele ter visto esse futuro monstro a gente sabe que o Will sempre demonstrou as coisas que estavam na cabeça dele através dos desenhos eu acho que ainda tem muita coisa para a gente entender sobre o mundo invertido os irmãos Duffer já falaram em entrevista que na quinta temporada vai ser um tópico bem importante para a discussão da série e também a hierarquia dos monstros apesar que essa temporada já dá um indício legal da gente entender como que funcionam agora tem uma questão como eu falei o Vecna adora contar uma boa história para a gente e inclusive mostrar tudo para a Nancy se você quer ver o futuro as visões da Nancy e a Nancy gente tem um momento logo inicial e é muito importante falar isso porque essa própria temporada ali no volume 1 ela iniciou e finalizou com a mesma cena e o volume 2 acontece a mesma coisa a gente retorna para esse momento do Vecna contando para a Nancy as coisas e ela vê o apocalipse e termina ali no apocalipse então eu chamo a atenção inclusive porque quando a Nancy descreve o que ela viu ela fala que a mãe a Holly e o Mike morreram então eu até me prepararia para me despedir deles mesmo que seja positiva a finalização da quinta temporada no sentido assim a Eleven consegue salvar o mundo e o mundo invertido vai ser fechado para sempre etc eu acredito sim que a quinta temporada até porque não teria continuação da história a galera numa forma geral poderia morrer e eu acho interessante ressaltar que ela fala dos três ela não fala do pai dela o pai dela será que não iria morrer ele podia ir sacanagem ela não fala especificamente minha família toda estava morta ela fala minha mãe a Holly e o Mike e pode ser interessante principalmente se o Will tiver mais envolvimento nessa quinta temporada e super dolorido também para a Eleven apesar de já ter falado aqui que eu acredito que pode haver um sacrifício da Eleven para o bem maior dela acabar morrendo no final até porque o que a Nancy fala que viu é a frente do que a gente viu na finalização dessa temporada porque ela fala que o centro estava em chamas que soldados estavam mortos então a gente ainda vai ver a guerra acontecer a gente vai ver o envolvimento do governo americano no que está acontecendo ali em Hawkins porque por mais que seja noticiado que tenha sido um terremoto etc o governo está bem ciente do que acontece ali em Hawkins então a gente ainda vai ver um envolvimento maior do governo e esses soldados mortos então o que a Nancy já contou para a gente é a frente do que a gente vê ali no final então por isso que eu chamo atenção bastante para essa possível morte aí da mãe dela da Holly e do Mike e alerta spoilers possibilidade de uma criatura nova porque ela fala que também viu uma criatura gigante com a boca escancarada isso é interessante porque assim a Nancy sabe como é o devorador de mentes então eu acho que ela descreveria como um devorador de mentes então seria uma nova criatura que o Vecna controlou a gente vê que o Vecna fala que ele é um explorador desse mundo e no momento que a gente vê ele descobrindo ali o devorador de mentes a gente vê que ele não está na sua total formação dessa criatura o Vecna que a gente vê aqui nessa quarta temporada então ele deve ter explorado muito mais do que a gente viu e ter encontrado essa criatura e controlado em algum momento à frente do que a gente viu até agora e muito provavelmente a gente já viu esse monstro no desenho do Will lembra que ele falava que o Mike era o coração o líder do grupo talvez ele enfrentar esse monstro seja o motivo da morte que a Nancy viu e eu chamo a atenção para outro aspecto que é muito importante eles falam que o Vecna quando ele volta ele sempre volta mais forte e aqui ele tem a concretização das conexões dele então é muito provável que ele venha mais forte aí para a quinta temporada ainda não temos data né para a quinta temporada de Stranger Things eu acredito que seja daqui dois anos por aí até porque eu também acredito que como essa quarta temporada foi grandiosa esse último episódio cheio de efeitos visuais e tudo mais eu acredito que eles vão querer trabalhar uma grande história então eu diria aí uns dois anos mas nada confirmado tá vamos esperar as divulgações oficiais da Netflix para quando a gente vai ter a nossa próxima temporada mas eu quero saber de vocês vocês acreditam que a Max morreu realmente ou que ela está viva e existe esse ponto de conexão entre ela o Vecna e a Eleven e vocês acham que a Nancy viu mais do que a gente viu nessa quarta temporada vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau 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 tchau